O nome é o Alvorel, o cara apaixonado só que o Alvorel do Brasil Aqui é a barraca do Matheus Cigano, pra gente é uma honra ter vocês aqui Então se liga, Amorél Pare com isso, não é possível tantas brigas desse jeito Você é meu fim, te fala tanto ao meu respeito Diz que eu não presto e falo ainda muito mais Se estou distante, você me escreve ou então me telefona Volte de pressa, minhas noites, é só insônia Mas quando eu chego, você me manda pra trás Se bebo lula, você já fala que eu estou embriagado Em nossas brigas, só eu mesmo sou culpado E que esta peste é arrumar um outro homem Pare com isso, as suas brigas me machucam e me destroem Só de pensar você com outro já me dói Os meus desejos, só você que mata a fome Pare com isso, não é possível tantas brigas desse jeito Você é meu fim, te fala tanto ao meu respeito Pois que eu não presto e falo ainda muito mais Se estou distante, você me escreve ou então me telefona Volte de pressa, minhas noites, é só insônia Mas quando eu chego, você me manda pra trás Se bebo lula, você já fala que eu estou embriagado Em nossas brigas, só eu mesmo sou culpado Que que esta peste é arrumar um outro homem Pare com isso, as suas brigas me machucam e me destroem Só de pensar você com outro já me dói Os meus desejos, só você que mata a fome Valeu, Maurício!